Novena ao Divino Pai Eterno Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocação do Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração pela nossa perfeita união com Jesus Juntemos os nossos passos no mesmo ritmo Juntos estendamos as nossas mãos para que recolham os mesmos bens Juntos pulsem os nossos corações O mesmo sentimento penetre o nosso íntimo O mesmo pensamento proceda do nosso espírito Nossos ouvidos escutem o mesmo silêncio Nossos olhares se encontrem e se fundam em um só olhar Nossos lábios peçam juntos misericórdia ao Pai Eterno Meditação para o sexto dia Deus Pai de bondade Os homens julgam que eu sou o Deus terrível e que precipito toda a humanidade no inferno Que surpresa, no fim dos tempos, quando virem tantas almas, que julgavam perdidas, usufruir da eterna felicidade, no meio dos eleitos Gostaria que todas as minhas criaturas tivessem a convicção que há um Pai que vela por elas E que gostaria de lhes dar mesmo nesta terra, uma antecipação da felicidade eterna Uma mãe nunca esquece a pequena criatura que acaba de dar à luz Não é ainda mais belo da minha parte lembrar-me de todas as criaturas que coloco no mundo? Ora, se a mãe ama este pequeno ser que eu lhe dei, eu o amo mais do que ela porque eu criei Se uma mãe amasse menos o seu filho por causa de algum defeito, eu, pelo contrário, amá-lo-ia ainda mais Ainda que ela o viesse a esquecer, ó Sou raramente a pensar nele, sobretudo quando a idade o subtraísse a sua vigilância, eu nunca o esquecerei Amo-o sempre, e ainda que ele não mais se lembre de mim, seu Pai e seu Criador, eu lembro-me dele e continuo a amá-lo Se todos os homens que estão longe da nossa igreja católica ouvissem falar deste Pai que os ama, que é o seu Criador e seu Deus, deste Pai que lhes deseja dar a vida eterna Uma grande parte destes homens, mesmo entre os mais obstinados, voltariam para este Pai de que vós lhes falaríeis Se não podeis ir diretamente falar-lhes assim, procurai os meios, mil maneiras diretas, ó Indiretas, pondo mãos à obra com um verdadeiro espírito de perseverança e um grande fervor E eu prometo que os vossos esforços serão em breve, por uma graça especial, coroados de grandes êxitos Tornai-vos apóstolos da minha paternal bondade, com o zelo que eu vos der a todos Sereis fortes e poderosos sobre as almas Louvor Meu Deus, creio em vós, pois sois infinitamente bom Meu Deus, espero em vós, pois sois infinitamente misericordioso Meu Deus, amo-vos, pois sois digno de ser amado sobre todas as coisas Deus é meu Pai Ó meu Pai dos céus, como é doce e suave saber que vós sois meu Pai e que eu sou vosso filho E sobretudo quando o céu da minha alma é negro e a minha cruz mais pesada que sinto a necessidade de vos dizer Pai, eu creio no vosso amor por mim Sim, eu creio que vós sois meu Pai e que eu sou vosso filho Eu creio que vós me amais com um amor infinito Eu creio que vós velais dia e noite por mim e que nenhum cabelo cai da minha cabeça sem o vosso consentimento Eu creio que, infinitamente sábio, vós sabeis muito melhor do que eu o que me convém Eu creio que, infinitamente poderoso, vós tirais o bem do mal Eu creio que, infinitamente bom, vós fazeis que tudo concorra para o bem daqueles que vos amam E, por detrás das mãos que ferem, eu beijo a vossa mão que cura Eu creio, mas aumentai a minha fé e, sobretudo, a minha esperança e a minha caridade Ensinai-me a saber ver o vosso amor dirige todos os acontecimentos da minha vida Ensinai-me a abandonar-me a vossa condução, como uma criança nos braços de sua mãe Pai, vós sabeis tudo, vós vedes tudo, vós me conheceis melhor que eu mesmo Vós podeis tudo e vós me amais Ó meu Pai, já que desejais que nós vos peçamos tudo, eu venho com confiança pedir-vos, com Jesus e Maria Dizer a graça que se pretende obter e acrescentar um propósito para os dias da novena Prometo-vos ser fiel, especialmente durante estes nove dias, em tal circunstância Com aquela pessoa Ponto Por esta intenção eu vos ofereço, em união com os sagrados corações, todas as minhas orações Os meus sacrifícios e mortificações, e uma maior fidelidade ao meu dever Dai-me a luz, a força e a graça do vosso espírito Confirmai-me neste espírito para que nunca o perca, não o entristeça, nem o enfraqueça em mim Meu Pai, é em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que eu vou-lo peço E vós, Jesus, abri o vosso coração e colocai-me em ele o meu e, Conde Maria, oferecei-o ao nosso Divino Pai Em troca, obtende-me esta graça de que tenho tanta necessidade Meu Divino Pai, dai-vos a conhecer a todos os homens Que todo mundo proclame a vossa bondade e a vossa misericórdia Sede o meu terno Pai e protegei-me em toda a parte como a pupila dos vossos olhos Que eu seja para sempre o vosso digno Filho Tende piedade de mim Pai Divino Meu Divino Pai Sou mais do que nunca vosso Filho Obrigado, meu Pai, por me ter desdado Jesus, vosso Filho Com todas as graças e dons do Espírito Santo que ele traz com ele Portanto, já não sou eu É o vosso Filho bem amado que está em mim Pai, é ele quem vos fala É ele que vos reza, é ele que vos ama É ele que vos implora por mim e por todos os meus irmãos do mundo É por ele que eu me deixo tomar, aniquilar e morrer para mim mesmo Para, por ele, não ser senão louvor, adoração e ação de graças Para que vós, meu Pai, sejais a minha vida e o meu tudo Olhai agora, Pai, com complacência, para o vosso Filho Não vejais nele senão este Filho que amais, o vosso Jesus Ah sim, eu já não estou sozinho, meu Pai Estou na Trindade, vivo na Trindade e morrerei no seio da Trindade Sim, Pai, nós todos queremos Pela nossa vida e pela adesão à vossa vontade em tudo Ser com Jesus, pela graça do Espírito Santo O vosso templo, a vossa consolação, o vosso apóstolo E mais que tudo isso, como o vosso Filho Que vos amou até morrer de amor por vós e dizê-lo pela vossa glória Ó Jesus, nós vos damos graças pelo dom que acabais De nos fazer de vós mesmos nesta visita eucarística Nós vos amamos com todo o nosso coração Em nós e em todas as hóstias consagradas do mundo inteiro Simplesmente, eternamente, fortemente Como vossos irmãos e irmãs que não vos querem deixar nenhum só instante neste dia Mas permanecer no vosso amor Neste momento a espécie eucarística desaparece e dissolve-se com a hóstia Mas vós continuais a habitar em nós como verbo divino Ó Filho adorável do Pai Vós quereis apropriar-vos da pobre humanidade de cada um de nós Para fazer dela outros Cristos e pela vossa graça e o vosso Espírito Santo reproduzir Continuar, viver em nós a vossa vida filial para a glória do Pai Eis-nos todos disponíveis Sinceramente desejosos de não viver Pensar, agir, querer e amar Se não pelo movimento do vosso Espírito Para que neste dia Do nosso labor apostólico e de toda esta obra que vos é querida Por vós, convosco, em vós Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Pai Na unidade do Espírito Santo Ó Maria, Rainha dos Apóstolos e Nossa Mãe Permanecei conosco durante este dia Nós vô-lo confiamos para que a vossa bondade nos ajude a torná-lo agradável Ao nosso Pai rico em méritos para a salvação das almas Pai Divino, nós queremos amar-vos Pai Divino, nós queremos glorificar-vos Pai Divino, nós queremos tornar-vos conhecido Pai Divino, nós queremos fazer com que vos amém Pai Divino, nós queremos fazer-vos triunfar Pai Divino, venha a nós o vosso reino Assim na terra como no céu Pai Divino, em nome de Jesus, fazei com que as nossas famílias, as nossas comunidades, a nossa sociedade e nações se unam na paz, na equidade e no amor Bendita sempre Virgem Maria De todo o coração pedimos a Nossa Senhora, a Rainha da Unidade Católica, que obtenha do nosso bom Pai, pelos méritos de seu Filho e o amor do Espírito Santo, que todos os seus filhos vivam da Santíssima Trindade, para a Santíssima Trindade, na Santíssima Trindade Amém Amém Amém